A Polícia Federal prendeu no Rio policiais civis e militares que faziam a escolta de bandidos retirando-se da favela da Rocinha. Os policiais presos ajudavam os traficantes a sair da Rocinha antes da instalação de uma unidade de polícia pacificadora. As primeiras imagens da prisão foram feitas por um cinegrafista amador. No bairro da Gávea, vizinho à favela da Rocinha, a Polícia Federal prendeu policiais que faziam a escolta de traficantes em fuga da comunidade. A cena provocou indignação em quem passava pela rua. Perto dali, outro carro foi parado pelos agentes da Polícia Federal. Ao todo foram presos cinco traficantes, três policiais civis, um PM reformado e um ex-policial militar. Todos foram levados para a sede da Polícia Federal na zona portuária. Segundo os agentes, entre os bandidos está Anderson Rosa Mendonça, o Coelho, que foi chefe do tráfico do Morro de São Carlos, no centro do Rio, ocupado pela polícia em fevereiro deste ano. Agora, de acordo com os investigadores, ele era um dos principais comparsas de NEM, o chefe do tráfico da Rocinha, que será a próxima comunidade a ganhar uma unidade de polícia pacificadora. Oficialmente, ainda não há data para a ocupação, mas os bandidos estariam fugindo justamente por causa da proximidade do dia da retomada do morro pelas forças de segurança. Na mata, perto da favela, policiais fizeram buscas para impedir novas tentativas de fuga. Agora há pouco, foi apresentado material apreendido. Armas de grosso calibre, munição, granadas, joias, celulares, rádios transmissores, computadores e dinheiro em grande quantidade, além de carteiras de policiais presos na operação. Olá, boa noite. Nós falamos aqui da sede da Polícia Federal no Rio. Agora há pouco, houve uma coletiva do delegado da Polícia Federal, Vitor Pobel, e do secretário de Segurança Pública em exercício, Edivaldo Novaes. Eles contaram detalhes da operação conjunta e disseram que foi um trabalho de inteligência da Polícia Federal e que os agentes estavam, há pelo menos 10 dias, recebendo informações sobre a fuga dos bandidos da Rocinha através de denúncias, escutas telefônicas e observações. E que sabiam até o horário e a rota de fuga dos traficantes e dos policiais que faziam a escolta e que estavam em quatro carros. Todos eles, os presos, ainda vão oferecer defesa à polícia. O delegado disse também que o trabalho de inteligência continua porque eles sabem de outros bandidos que estão se preparando para fugir e garantiu que o chefe do tráfico na Rocinha, o NEM, continua na comunidade. A informação de inteligência consta que ele possivelmente ainda está bombiseado ali na Rocinha. Estamos na caça de outros elementos oriundos do Morro da Rocinha e de outros locais em que há a presença do tráfico de drogas. Obrigado.